No muro, as marcas do vandalismo. O prédio do 2º Distrito Policial de Limeira, que fica no Jardim Morro Azul, foi alvo dos pichadores. O fato aconteceu na madrugada do último sábado, 10 de setembro. Após denúncia, os GCMs foram ao local e constataram que os muros do Distrito Policial foram pichados. Segundo a denúncia, que foi relatada no boletim de ocorrência, três indivíduos chegaram em um fiesta preto e picharam o local. Os suspeitos fugiram antes da chegada dos GCMs. Algumas pichações são ofensivas à polícia. O caso será investigado. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido Noir.